olá a todo mundo, olá a vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, hoje vamos resolver o problema de não se responder ninguém né, você que está aí quer responder as pessoas ainda consegue, mas primeiramente se inscreva no meu canal, que eu pico meu cabelo de uma maneira bem bonitinha bora lá, tenta fazer uma tentativa de responder qualquer pessoa, primeiro de rir responder ok man, aí você responde e é porque resolveu né, agora tem outro problema aqui, você vai aqui, se você não conseguiu fazer isso, mas conseguiu, você vem aqui, bora meu amigo, faça a justiça, aí você troca aqui, restaurar o antigo youtube antigo, aí você clica nesse botão, aí seu youtube vai ficar assim, tá bom, 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 tá O meu chão... Me ajuda ai mesmo, coloca o meu! Eu tenho uma dúvida, a minha casa mora, certo. Deixa eu resolver isso aqui primeiro.